Você entende que esse petisco tá entrando sem motivo? Você acabou de me falar, Rafa, eu dou petisco pra motivos bons. Quando ela faz xixi, quando eu faço isso, quando eu faço aquilo. E aí, daqui a pouco você fala, ó, e quando eu vou sair, eu dou petisco também. O que que ela fez pra ganhar esse petisco? Isso é uma coisa sua. Isso é um... Eu tô me culpando, tô me culpando de deixar ela sozinha. Exatamente. Sabe como você acaba com essa culpa? Aumenta o gasto de energia antes de você ir trabalhar. Arregaça lá no gasto de energia. E aí, uma coisa que você pode fazer é, no momento de sair, entrar com enriquecimento ambiental. Petisco, você vai ter. Mas numa pet bowl, numa garrafa, congelado. É a mesma coisa da gente. Trabalhou, salário. Não trabalhou, sem salário. E aí, uma coisa que você pode fazer é, no momento de sair, não se faz. E aí, uma coisa que você vai fazer é, no momento de sair.